É? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas de lhe invadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem cansaço nem nunca terá O que não tem limite Ma que cos'é que será? Que nasce così dentro e não doveva Que não rispetta niente, não c'ha difesa Que é como un'acqua ardente que dá folia Que é como um sentimento de malattia Que coi comandamenti não se acorderá E que nessun unguento ti mitiguerá Né l'occhio de uma strega Né l'alchimia, né immagini de santi O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem juiz O que é que será? O que é que será?